Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como é que anda o teu desejo sexual, o teu tesão, tua vontade de fazer sexo? Tá meio fraca? Mulher, tá sem cara mais o maridão, o maridão quer todo dia e você já não aguenta mais, tá cansada? Ou você que é homem, perdeu aquela vontade? Começou a... não olha mais pra tua mulher daquele jeito? Se você tá assim, esse vídeo é pra você. Hoje nós vamos falar de nove alimentos que vão melhorar a tua libido, teu desejo sexual, teu tesão. Então se você quer saber sobre isso, desce nos comentários, se inscreve no nosso canal, verifica se o teu sininho tá ativado, aproveita e vai logo deixando teu like. A questão é o seguinte, no começo do namoro, tudo é maravilhoso, você não pode tocar na pessoa que já vai subindo aquele fogo, mas os anos vão se passando e a coisa começa ficando morna e depois fica gelada. Então você precisa entender os alimentos que vão te ajudar a produzir mais testosterona, que é o hormônio da libido, do prazer, da virilidade. Então vou te falar hoje nove alimentos que melhoram a testosterona. E o primeiro deles é claro que tinha que ser o abacate. Abacate é fonte de vitamina E, vitamina B6 e gorduras monoinsaturadas. Tudo isso vai ajudar na formação de testosterona, como um quarto de abacate todos os dias. E o segundo alimento é o chocolate amargo ou cacau em pó. O cacau aumenta a produção de dopamina e serotonina, hormônios do bem-estar. São neurotransmissores de felicidade. Você no estado de felicidade, você se excita mais. Terceiro são os peixes gordos, como salmão e como sardinha, também ricos em ômega 3. Ômega 3 também é importante na formação dos hormônios. Quarto, a semente de abóbora. A semente de abóbora é rica em zinco e magnésio. Mas não só isso. Proteínas, ferro, fibras e tudo isso ajuda na formação de hormônio e de espermatozoide. Quinto alimento é o morango. Não é à toa que o morango é colocado nas cenas de prazer, nas cenas dos filmes sensuais. Pois é, o morango estimula a formação de adrenalina, aquele hormônio que deixa você ir pra cima. E você ficando assim, você não tem cansaço. Porque uma grande causa de falta de libido é o cansaço. Sexto alimento são as ostras. Você já sabia disso, mas não custa relembrar. Ostra é rica em zinco e ajuda na produção de espermatozoide. Então, pra os homens é melhor ainda. Sétimo alimento é a pimenta. Que apimenta a relação. Você ouviu falar nisso? Pois é, a pimenta acelera o metabolismo e faz com que você funcione mais rápido e melhor. Mas não quer dizer que você vai terminar rápido não, mas a tua excitação vai acontecer de uma forma mais rápida. Ou seja, você vai pegar mais rápido. Oitavo alimento são as folhas verdes. Folhas verdes são ricas em minerais e vitaminas que tem que estar em toda a dieta. E o novo alimento não poderia estar de fora, que é o velho amendoim. O amendoim também é muito importante e vai te ajudar a melhorar a excitação. Agora eu queria saber de você. Como é que anda a tua libido? Como é que anda o teu tesão? Você tem comido algum desses alimentos? E qual deles você está disposto a colocar na tua semana ou no teu dia constantemente? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos. Principalmente com aquele grupo de pessoas que estão cansadas, preguiçosas, que não dão mais no couro. Compartilhe, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fica com Deus. Viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus do coração. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto